Olá, meninas e meninos que curtam o nosso canal, sejam bem-vindos. Eu sou a Roseli Alili, do canal Rosalili Jardins. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu cultivo com essa delicadeza aqui. É uma escafaglotes modesta. Olha, temos que ficar paradinhos aqui com a câmera para poder focar o tamanzinho da flor. Eu vou colocar aqui a minha unha para você ver o tamanzinho. Olha aqui. Vê se isso é o tamanho de uma flor. Gente, ela é muito mimosa. Uma delicadeza. Dá vontade de nem tirar a câmera, né? Mas olha aí. O interessante dessa planta é exatamente isso aqui. Olha, ela dá o bulbo e no final do bulbo, ela vem com outro bulbo. Começa outro bulbo e assim vai. E olha, ela deu a florzinha e já emitiu o outro bulbo aqui. Olha esse exemplo aqui, pessoal. Esse aqui era um bulbo, o original dela. E aqui, ó, no finalzinho do bulbo, ela já emitiu uma floração e veio um novo bulbo. E aqui, ó, e aqui outra floração. E assim ela vai continuar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. É uma planta bem interessante. Nesse caso aqui, olha, ela já deu uma muda e aqui já emitiu dois bulbo. Olha aí. Olha aí. E com floração. E no finalzinho também. Ela tá com aquele nosso substrato, com casca de pinos, carvão, pedra brita. Ela foi plantada nesse vasinho de cerâmica com a furação. Não é uma planta que se enraiza muito. Essa planta já deve estar nesse vaso aqui, sei lá, uns dois anos. E ela vai formando as suas tolceirinhas. Não é linda? Geralmente aqui no orquidário eu faço a divisão, eu deixo algumas plantas que gostam mais de luminosidade na parte de cima. E deixo algumas na parte de baixo e aqui também na bancada. E ela fica mais ou menos ali no meio. Eu a vejo como uma planta de fácil cultivo. Não requer nenhum cuidado especial. Ela fica numa parte aqui também do orquidário, aonde pega chuvinha. Apesar do orquidário ser coberto, mas é onde ela está quando vem a chuva, pega aqui na lateral do orquidário. E eu acho que ela gostou dali, do cantinho dela. Então esse foi o nosso vídeo aqui para o canal. Peço aí que deixe o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Acione aí o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Se você quiser interagir comigo, é só acessar o meu link do grupo do WhatsApp. Fique com Deus, que Ele o abençoe sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Flores e plantas, esse mundo nos encanta. Rosa Lili Jardins Flores e plantas